Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein LA no beat, porra, pega concorrentes Chega fim de semana, duro tá quebrado Fola na boate, bebe minha bebida, esfuma meu cigarro Cuidado, cuidado, é o serrote aqui do baile Cuidado, cuidado, orra da da do seu lado Cuidado, cuidado, é o serrote aqui do baile Cuidado, cuidado, orra do seu lado Cuidado, cuidado, é o serrote aqui do baile Cuidado, 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 orra da do seu lado Ah, esse cara é serrago LA no beat, porra, pega concorrentes Chega fim de semana, duro tá quebrado Fola na boate, bebe minha bebida, esfuma meu cigarro Cuidado, cuidado, é o serrote aqui do baile Cuidado, cuidado, orra da da do seu lado Cuidado, cuidado, é o serrote aqui do baile Cuidado, cuidado, orra do seu lado Cuidado, 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 é o serrote aqui do baile Cuidado, 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 orra da do seu lado Ah, que que eu tô achando Que esse cara nunca teve dinheiro Só vem pra serra dos outros É foda, hein E aí, velho Chico Que ganho pra serra, serra aí LA no beat, porra, pega concorrentes Tá do seu lado, viu?